Então, Tatu, veja só mais uma história de mulher que agride o companheiro. Desta vez foi na cidade de Iporã. Rapaz de 35 anos de idade, nacionalidade paraguaia, trabalha entre Iporã e Autônia. Ele foi esfaqueado pela companheira de 38 anos de idade. Segundo ele, foi por causa de bebedeira. Veio até o Instituto Médico Legal hoje, terça-feira, agora de manhã, para fazer o exame de corpo de delito. E isso tudo aconteceu no último sábado. Veja só, ele está aqui do meu lado. Ele pediu para não ser identificado. Mas vamos conversar com ele aqui. Meu amigo, que hora mais ou menos que aconteceu isso aí no sábado? Era 10h45, mais ou menos, de noite. Já da noite, viu? Sim. Como é que foi? Vocês tomaram suas cajibrinas ali? É, ficavam no boteco, depois chegamos em casa e começamos a brigar dentro da casa. A briga depois, saí da casa e foram atrás de mim na rua. Ela foi atrás de você com a faca? É, daí eu não sabia que ela estava com a faca e foi perto de mim e deu uma facada para mim. Você não revidou nada, você não agrediu ela, não empurrou nada? Na casa, sim, nós brigamos, mas não fiz coisa que era grave. Mas daí você pediu socorro, denunciou ela para a delegacia, como é que foi? Não, a denúncia não foi, não fiz a denúncia acima dela. Que eu não quero o problema, que eu preciso trabalhar, que venho só para trabalhar ali na cidade. Você mora com ela há quanto tempo? Mais ou menos dois meses que eu conheci. Ah, pouco tempo, dois meses. Pouco tempo que eu conheci ela, sim. Bom, e aí você não imaginava que ela ia beber e ia doidar? Eu sabia que ela era assim, que antes mesmo que brigávamos, assim mesmo. Quando ela bebe, quando eu bebo, a briga acontece. Mas tem alguma outra motivação, alguma coisa que eu estupim para isso tudo? Não, não tenho. É bebida mesmo? É bebida. Mostra a facada aí para a gente, parece que tem um furo na barriga aí. É, sim. Pegou aí na altura do abdômen, a perfuração ela agora já está costurada, mas foi profundo? O médico falou o que para você? Isso aí não sei, agora que eu vou mandar fazer o exame para ver como que está, né? Bom, para fazer o exame aqui no ML, obviamente você foi na delegacia. É. Lá em Iporã. É, Iporã. E dali me mandaram aqui para fazer o exame aqui. Quer dizer, ela foi denunciada então por você. Agora, infelizmente, você vai ter que se envolver nessa bronca toda, na polícia, na delegacia, e aí ela também vai ser chamada. Mas isso aí já foi, já foi chamada ali na polícia. Já foi ouvido? Eu preciso aí para a minha balada, porque se acontece alguma coisa, é meio tarde, né? Ah, tá certo. Se acertou meu tomo, adentro. Pegou alguma coisa lá dentro? É. Bom, tá aí, cidadão. Muito obrigado aí pelas informações. Foi até a delegacia de polícia lá em Iporã, como ele mesmo disse, denunciou a companheira com quem ele estava aí há dois meses. Você viu como é que é? Beberam durante o sábado, foram para casa, discutiram, a mulher correu atrás do cidadão com uma faca, meteu-lhe uma faca no bucho e, infelizmente, o rapaz agora está aqui no Instituto Médico Legal de Morama, mas, felizmente, está vivo. Veio fazer o exame de corpo de delito e essa bronca agora será resolvida com a intervenção da Polícia Civil do município de Iporã. As imagens são de Alan Gabriel, eu sou Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu. Tchau. 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 Tchau.